Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, queridos irmãos. O ID está começando. Uma boa terça-feira a todos. Esperamos que a paz de Jesus esteja no seu lar. Hoje, o ID muito especial para toda a nossa equipe porque estamos com um dos fundadores da Fundação Fraternidade, um homem que doou toda a sua vida para essa obra de Deus e esse sonho do Padre Ladislau. Está conosco o Loír João Pereira, nosso querido irmão de comunidade, que hoje nos dá a honra de vir compartilhar conosco um pouco da sua sabedoria e um pouco do seu amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele hoje traz o Evangelho de Mateus no capítulo 9, nos versículos 35 a 38, os operários da Messe. Antes de conversarmos com o Loír, vamos ouvir a palavra do Padre Ladislau e a oração do dia de hoje. Meu irmão, reza comigo, ó Senhor. Espírito Santo, paz, amor, alegria, consolação, força do alto, vida. Meu Deus, meu Senhor, derrama abundância da Tua graça os Teus dons. Ensinai-me a escutar, obedecer e viver a Tua vontade. Inunda meu ser, incêndia com chama viva do Teu amor o meu coração. Faz Jesus ser vivo na minha vida. Quero proclamar com fé e esperança como único Senhor e salvador. Amém. Amém. Estamos voltando da oração do Padre Ladislau e temos agora o prazer de conversar com o Loír. Loír, uma alegria imensa que tu estares aqui conosco. Há horas que eu te convido, né? Foi difícil, mas a rede foi colocada e conseguimos te trazer, né? Graças ao amor de Deus para nós, né? Somos operários da Messe. Estamos aqui. Exato, exato. Que coisa boa. O Loír está conosco para meditar o Evangelho de Mateus. Exatamente os operários da Messe, né, Loír? E o que tu trazes assim para nós nesse Evangelho, rapidamente? Eu trago que Jesus veio implantar o seu reino aqui na Terra. E por isso ele percorriu, ele andava naquele mundo conhecido naquele tempo para anunciar a Boa Nova, o Evangelho. E aí ele viu o sofrimento do povo e ele viu que precisava operários para poder seguir esse trabalho dele, essa implantação do reino aqui no mundo. Precisa de operários. Então, por isso, esse Evangelho traz exatamente isso. Amém, amém. Vamos proclamar o Evangelho, então? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse, então, a seus discípulos, a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aluíro, depois da proclamação desse Evangelho, vamos, então, meditar e orar para o nosso telespectador. Bom, Paulo, o que nós pudemos meditar aqui já começa pelo título. Compaixão do povo que sofre. Jesus vem implantar o seu reino. Ele viu nessa implantação do reino que o povo estava sofrendo. Tinha sofrimento. Então, ele tinha que ter operários para ajudar ele. Mateus é um desses operários. Se nós vamos pegar um pouquinho, antes do Evangelho, vamos ver o chamado de Mateus. Jesus passava, percorria, como diz o Evangelho. Nesse passar, ele olhou para Mateus e disse, segue-me. Mateus largou todo aquele trabalho que ele fazia na banca de cobrador de impostos e seguiu Jesus. Então, Mateus passou a ser já operário de Jesus. Mas Mateus também era uma ovelha dessa que sofria. Porque, como cobrador de impostos, ele tinha um ódio do povo. O povo rejeitava ele. Porque, como o cobrador de impostos, dizia que ele era pescador. É pecador. E, assim, nós pudemos ver que Mateus também percorre com Jesus e vê também o sofrimento do povo. Então, essa é a primeira meditação que nós vamos fazer da Mestre do Senhor. A Mestre está aí. O povo sofre. Jesus quer curar esse povo. Por isso, diz, percorria, pregando o Evangelho, curando toda a enfermidade. Jesus veio para isso. Jesus veio para a plenitude da nossa vida. A cura das nossas doenças, dos nossos sofrimentos, Jesus veio trazer o amor de Deus. Esse reino de Deus é isso que Jesus veio trazer. O amor de Deus para nós. E Mateus, ele escreve isso. Escreveu no ano 60 da era cristã. Ele escreveu. Ele viveu isso aí. Ele viu o sofrimento do povo. Então, ele escreveu o que viveu. E nós temos que fazer isso aí também na nossa vida. Se nós vamos levar para a nossa vida hoje, Jesus está vendo sofrimento e está suscitando operários. Operários da Mestre. Quem é o operário da Mestre? Sou eu, sou tu. Você foi chamado para ser operário. Eu sou chamado. Nós somos chamados. Você que está nos vendo. Você que vai nos ver. É chamado a ser operário da Mestre. Então, é muito forte essa palavra que nós estamos meditando hoje, que é a necessidade da implantação do reino operário. Jesus usou muito isso. Uma passagem adiante, Jesus fala também. Posso? Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus 20, o operário da vinha. Sim. Lembra disso aí? O que é? Aquele dono da vinha contratou grandeu da primeira hora a um décima hora. Por que? Será que por que essa constância de ter operário toda hora? porque se ele não colhesse a uva, se ele não fizesse a colheta, ia se perder a uva. Então, é preciso o operário. Porque o povo sofre e precisa de pessoas que vão levar esse Evangelho, vão levar essa missão que Jesus dá de curar, de libertar, de fazer a felicidade da gente. Todos nós procuramos a felicidade. Temos que ter alguma coisa de referência de felicidade para nós e Jesus traz isso para nós. Então, mas ele agora está precisando de muitos operários. Ainda precisa. Temos muitos que fazer, muitos esforços para se tornar operário da Mestre. Nós podemos falar de operário da Mestre, só quem foi operário da Mestre. Sabe, Paulo, e você que está me escutando, meu primeiro serviço foi ser operário de uma Mestre. Uma colheta de uma plantação de limbo. Então, eu tive uma experiência da pressa dessa da colheta. O que eu vi naquele tempo com 14 anos de idade? Não, meu primeiro emprego. Eu ia de manhã cedo para a lavoura e voltava ao pôr do sol. Aí um dia o trabalho cessante ficava uma hora só de meio-dia para a gente ter alimentação. Eu perguntei para o administrador por que essa pressa toda? Se não se perde, pode chover, pode chover, pode... A pressa tem que ser colhida logo, senão vai se perder. Então, esta é a meditação que nós podemos fazer agora de operário da Mestre porque essa pressa de colher que nós ouvimos no Evangelho de Mateus 20 é operário todas as horas. Porque a Mestre é grande e operários são poucos. Nós precisamos meditar muito essa palavra atualmente na nossa vida ser operário da Mestre. Eu acho que nós precisamos assim, eu acho que nós precisamos meditar bastante sobre isso. Nós hoje, naquele tempo Jesus percorreu uma pequena região, a Samaria, Jerusalém, hoje, o mundo inteiro. Esse é o nosso índio. Está aí o nosso programa. Índio no mundo inteiro. Paglássão colocou isso no nosso coração. Levar o Evangelho a todo mundo para que seja o mundo fraterno. Eu acho que isso aí é a nossa primeira meditação. Eu acho que podemos meditar bastante sobre isso, ser operário da Mestre. Eu acho que isso que nós precisamos trazer. Eu acho que isso está dentro daquilo que o Evangelho está nos trazendo, porque o povo está sofrendo e o povo está precisando de que o reino de Deus seja implantado. Precisamos de muitos operários. Amém? Amém, Loíra. Amém. E você que está em casa, você já parou para pensar um pouquinho sobre a sua vida? Se você está sendo um bom operário nessa Mestre de Jesus, nós queremos que você seja também um operário assim como nós, assim como eu, assim como Loíro que está aqui hoje falando sobre a Mestre, falando sobre essa obra de Deus. Nós queremos que você, meu irmão, você, minha irmã, se enganje conosco nessa obra, que você venha estar conosco, que você colabore conosco nessa nossa obra, porque esta obra nós só podemos levar avante com a sua colaboração, com a sua participação. Então, se você quiser entrar em contato conosco, utilize o nosso e-mail, o frater.gmail.com. Mande para nós o seu e-mail, entre conosco através do WhatsApp no número 51996151321. O número está aparecendo agora no seu vídeo. Faça contato conosco, que teremos o maior prazer em receber a sua mensagem, divulgá-la aqui no nosso programa e com certeza Deus estará abençoando a sua vida. Nosso programa está chegando ao fim deste primeiro bloco, mas você fique aí, não saia daí porque é rapidinho e nós já voltamos. Não é, Luiz? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Queridos irmãos, estamos voltando para o segundo bloco do nosso programa e neste bloco agora o Noir vai meditar novamente sobre os operários da Messe, mas vai também orar por você, vai também orar pela sua família. Antes de nós começarmos a conversar sobre isso, vamos ouvir o chamado do Padre Ladislau para a conclusão do Tabernáculo de Deus. Pai Santo, Tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da Tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas associadas para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51-3249-9957 e seja um colaborador. Luir, depois desse VT que nós vimos agora da conclusão do Tabernáculo, a gente está meditando sobre esse Evangelho da Messe do Senhor. Essa obra, essa obra, o Tabernáculo, que por coincidência está exatamente na frente da tua casa, coisa maravilhosa, essa é realmente um exemplo do quanto nós precisamos ser operários. Sabe Paulo, quando a gente medita no Operário da Messe e você que está nos escutando também, a gente tem que pensar bem ser operário da Messe. O Paulo falou agora, o Tabernáculo de Deus é na frente da minha casa. Como eu tenho testemunho de ver pessoas que passam ali e fazem o sinal da cruz, fazem oração, tiram até fotografia do Jesus da Misericórdia de Nossa Senhora das Cinco Rosas que está lá. Isso é um trabalho de evangelização silencioso que o Tabernáculo já está fazendo sem estar pronto. Já está dando fruto antes de estar pronto. Mas se operar da Messe nós vamos ver que Jesus ou Mateus fala no Evangelho são como ovelhas sem pastor. Verdadeiramente nós estamos vendo hoje o mundo está assim, está como uma ovelha sem pastor. nenhuma crítica à nossa hierarquia da Igreja, ao Santo Padre o Papa Francisco, ao nosso Bispo Dom Jaime. Dom Jaime. A preocupação deles é muito grande em levar o Evangelho a todo o mundo. E a nossa preocupação também do Palácio da Fraternidade é levar esse Evangelho a todas as pessoas. Então precisamos muito operar. O sofrimento está aí. eu tenho muito testemunho desse operário da Messe que não é só naquele momento que você está no grupo de oração ou está na missa ou está numa missão. Não. Você é operário da Messe 24 horas por dia. Quando você visita um doente, quando você visita, você vai a uma festa, quando você anda de ônibus, você é operário da Messe. sabe que um dia eu vou dar um testemunho ao seu operário da Messe que eu faço isso? Eu sempre quando entro no ônibus ou numa condução que vai me levar ao centro, eu cumprimento o motorista e cumprimento todos aqueles que estão dentro da van. Esse dia eu peguei a caminhonete que ele aprende e falei bom dia motorista, bom dia a todos. Uns responderam, outros não. Mas a primeira coisa que eu ganhei em cumprimentar foi que a pessoa estava no primeiro banco foi para lá para trás e deu o primeiro lugar. A caminhonete andou quando chegou ali na frente do shopping center ali da Praia de Belo. Cinco pessoas desceram. A última era uma senhora. Ela botou a mão por cima de mim e disse o teu bom dia que alegrou a minha vida hoje. Eu levantei ruim. O outro foi ruim o meu serviço todo. Um bom dia já curou já fez para que ela mudasse toda a situação que ela vivia. Essa ovelha estava como sem pastor sofrendo. Um bom dia veio carregado da oração da manhã, veio carregado de todo o amor de Deus na vida da gente de operário já faz a sua obra. Faz uma diferença. Já faz a diferença. então assim nós estamos vendo também como nós estamos precisando de colaboradores não só de operários mas operários colaboradores da mesa. Porque hoje está muito caro os meios de comunicação levar o evangelho pela rádio pela televisão está muito caro precisamos de muitos operários colaboradores da obra essa mesa de se implantar o reino de Deus no mundo e levar o evangelho a todas as criaturas do mundo. Hoje está muito caro e é preciso muitos operários da mesa não é Paulo? Sim. Eu acho que nós temos que meditar muito essa palavra que Mateus nos traz que ele viveu foi operário da mesa ele foi escolhido como apóstolo não só como discípulo mas como apóstolo e ele viveu tudo isso com Jesus vendo o sofrimento e Jesus hoje está vendo o sofrimento do povo que está sofrendo e muito que está exatamente como naquele tempo como ovelha você falou o modismo agora eu vi a notícia hoje a quantidade de gente que está recorrendo ao suicídio porque não tem referência na sua vida não ouve a palavra de Deus não tem a quem faça aquele cumprimento bom dia com o amor de Deus precisamos ser esse operário e levar o evangelho levar o amor de Deus e fazer com que as pessoas se tornem verdadeiramente felizes esta é a missão do operário da mesa fazer com que Jesus viva com o salvador deles por isso Jesus percorria e nós estamos percorrendo hoje não mais de não mais de um burrinho como Jesus ou de a pé mas estamos no meio de comunicação da Rádio Paternidade da Quaria Juí do programa ID na nosso grupo de oração Nossa Senhora da Evangelização que vai pela internet todas as segunda-feiras às 18 horas às 19 horas estamos trabalhando nós precisamos de operários para fazer essa Mestre funcionar essa colheita que está pronta senão ela vai se perder cada vez mais e nós precisamos então ser esse operário da Mestre do Senhor que vai nos vai nos trazer de volta a felicidade qual é a felicidade que nós precisamos do amor de Deus daquele sentir esse pecado que nos fez afastar de Deus esse pecado que nos fez ficar distante de Deus precisamos ser operários para levar as pessoas a sentir esse amor de Deus eu acho que isso nós precisamos meditar muito na nossa vida de católicos apóstolos romanos Santo Padre o Papa Francisco está preocupado com isso se nós vemos o nosso bispo D. Jaime também está preocupado a preocupação que eu conheço há 50 anos aqui nessa paróquia a preocupação dele sempre conhece aqueles que sofrem buscar as pessoas que estão sofrendo no mundo essa é a nossa missão essa é a missão do operário da Mestre eu acho que se Jesus hoje olhasse para o mundo ele ia ter mesmo sentimento que ele tem compaixão do povo que sofre sem dúvida Loir sem dúvida hoje a gente vê que estamos tão perdidos quanto estávamos naquela época a humanidade está muito perdida a humanidade está caminhando assim fora da igreja fora desse caminhar com Jesus Cristo a coisa está muito, muito difícil eu falo assim fora desse reino de Deus fora do reino que Jesus veio implantar aqui para nós hoje estamos como nós dissemos na palestra do pecado no seminário de vida estamos perdendo o alvo o nosso alvo não está em direção a Jesus da cruz mas está em direção ao mundo essa é a verdade é a verdade por isso não é Paulo que nós precisamos rezar muito e pedir ao Senhor que mande operários para nós então nós vamos orar agora sentir a presença de Deus no nosso coração e pedir para ele que é o Senhor da Mestre que mande muitos operários para a Mestre que faça que o coração das pessoas endurecido pelas coisas do mundo possa ser operários com o coração de carne coração que possa aceitar as obras do Senhor rezamos para esse Senhor que é nosso Mestre Senhor para que nós possamos verdadeiramente ser operários da Mestre esse é um pedido que eu tenho no coração para fazer para você hoje faça um esforço de frequentar um grupo de oração frequentar uma comunidade onde você vai aprender a ser verdadeiramente um operário da Mestre peça ao Senhor que te mostre o caminho que você deve seguir para um grupo de oração para uma comunidade que viva esse evangelho que viva essa pregação do evangelho do Senhor ser operário da Mestre nós te pedimos Senhor envia operários para a Mestre a Mestre a Mestre é grande nós somos tão pouco Senhor nós queremos lutar pelo mundo melhor pelo mundo fraterno pelo mundo com amor pelo mundo de Deus com amor amém Loíra amém e que você telespectador querido irmão querida irmã que você também sinta agora o poder dessa oração e sinta-se chamado a ser um operário da Mestre venha trabalhar conosco venha caminhar junto conosco vou te convidar Loíra para que nós possamos então para encerrar o nosso programa e você querido telespectador rezar uma Ave Maria em honra de nossa Padroeira Nossa Senhora da Evangelização que está sempre conosco nos auxiliando a sermos operários né Loíra ela está pedindo tudo isso nesse id evangelizar e curar Jesus Cristo este é o verdadeiro pedido da Nossa Senhora de Evangelização ser operário para ir pegar o Evangelho curar em nome de Jesus Cristo sair do nosso comodismo é verdade Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Nossa Senhora da Evangelização rogai por nós e pelo mundo inteiro amém amém nosso programa está chegando ao fim te agradeço Luíra pela colaboração pela presença e pela honra de tê-lo aqui conosco a graça de Deus é muito grande na nossa vida e se nós pudéssemos dizer esse amor de Deus por mim eu tenho uma vontade louca cada vez mais de ser operário da mesa Senhor não deixas fugir do meu coração esse desejo de ser operário da mesa amém o ID chegou ao fim esperamos ter a sua companhia na próxima terça-feira fiquem todos com Deus amém e até lá tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play